Oi, oi, amores! Deixa eu encostar essa porta aqui por causa do barulho. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Olha, eu vou falar pra vocês que já está tarde da noite, tô aqui arrumando malas, que a gente viaja cedinho, vamos sair, gente, umas 15 pra 4 da manhã, que o ônibus sai às 5 horas da manhã. Então, tipo, eu passei o dia inteiro cozinhando, exausta, cansada, tipo, tá muito quente aqui no Rio, e, nossa, tô com dor nas costas, tô com fome, quero tomar um banho, enfim, pessoal, tá? Então, o que vamos fazer agora? Arrumar malas e eu vou gravar pra vocês, assim, o que que eu vou levar, tá bom? Enfim, vou gravar minha mala e a do Silvio, a da Sofia, porque do Silvio ele fez a própria mala dele, né, mochila, e a minha eu vou mostrar o que que eu vou levar. Eu vou levar nessa bolsinha aqui da Sossô mesmo, ó, que da Sofia eu vou levar na outra, na lilás que ela tem, aí vou levar nessa mochilinha dela, porque eu não tenho uma mochilinha de costa, eu vou levar nessa mesmo. Separei aqui as coisinhas, né, que é de roupa, aí eu vou mostrando pra vocês passo a passo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, ó, deixa o like, estamos viajando pra praia, entendeu? Então, tipo assim, eu sou exagerada em roupa, então não sei se eu tô levando muita roupa, vamos passar quatro dias, mas enfim, é isso, melhor sobrar do que faltar, então simbora. Olha só, gente, começando por aqui, roupa íntima, né, que não precisa mostrar, mas aqui eu tô levando uma toalha, ó, pra mim, e uma pequena pra levar pra praia, e, gente, olha, acabei de lembrar, peraí, prontinho, gente, já tava esquecendo da canga, ó, né, temos que levar. Canga, tô levando essas duas saídinhas de praia, ó, essa aqui que é um vestidinho, e essa aqui que é tipo um camisetão, ó, tô levando essas duas. Maior, blusa, gente, tô levando essa daqui, e essas duas de crochê, ó, é de crochê, gente? Isso aqui, não sei, mas essas duas aqui, ó, né, mais praiana e tal. Shorts, eu vou levar esse short jeans, não é porque tem que ter, né, dá pra sair, dá pra fazer, né, várias coisinhas. Tô levando esses short jeans aqui, ó, ó, esses dois mais fininho, e esse aqui também, porque eu não quero lavar roupa lá, né, mas se precisar, eu lavo. Pijama, tô levando um conjuntinho de pijama, tô levando esse vestidinho, ó, se a gente sair à noite, eu coloco, e um casaquinho bem fininho, ó, caso faça frio, né? Enfim, gente, de roupa é isso, só falta a roupa de cama, mas eu vou colocar aqui dentro agora, aí vamos passar pro próximo passo. Inclusive, minha roupa de amanhã já está aqui, ó, já está aqui separadinha também. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu vou levar pra sossô. Vou levar um casaquinho, vou levar, ó, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco blusinhas, ó, pra ficar dentro de casa e tal, se sujar, dois vestidinhos, ó, o fresquinho, dois conjuntinhos, short e blusinha, aí tô levando, ó, shortinho também pra ela dormir, e tô levando uma calça, e outro shortinho. Aqui são os biquínis dela, roupa de banho, ó, e aqui são as calcinhas, vou levar uma toalha, inclusive eu tenho que levar outra pra 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 praia, né, sim. E aqui é o roupão dela, gente, e vou levando um cobertorzinho pra ela, ó, e o óculos de sol, lenço umedecido, vou botar na malinha, porque na bolsa dela já vai um. Oi, meu amor! Gente, ó, acabei nem filmando pra vocês, mas o que que acontece? Aqui eu vou levar algumas coisinhas da Sofia, ó, que fica à mão, né, então se ela quiser, ó, aqui também tô levando o leitinho dela pra ela tomar lá, e uma, um cobertorzinho, um papel higiênico, né, um casaquinho, uma muda de roupa, que sempre tem que ter, isso aqui, tô levando uma meinha também, caso fique frio no ônibus, isso aqui é pro meu celular, documentos, aí vai também amanhã, é, uma garrafinha de água, esse coisinha aqui de leite pra ela, e a garrafinha dela pra tomar o leitinho. E aqui, ó, eu coloquei roupa de cama, e coloquei uns brinquedinhos de praia da Sossô, e ali eu coloquei minhas roupas, com a da Sofia, e nesse essé, com kit higiene, né, então só falta, é, creme dental, escova de dente, aí eu coloco, posso colocar aqui depois. E aqui, ó, nessa mala vai as coisinhas de, de comer, gente, mas amanhã a gente coloca, né, amanhã quando a gente acordar, a gente coloca. Enfim, vai esse shampoo e condicionador aqui também. Gente do céu, olha o meu estado, acabei de tomar banho, são onze e pouca da noite, e tipo assim, daqui a pouco a gente vai ter que acordar, e eu ainda tenho que ditar dois vídeos pra vocês. Nossa, que correria, vocês não tem noção da que correria. Consegui arrumar toda a minha mala, né, que eu mostrei pra vocês, só que assim, faltou as coisas de comida, as guloseimas, as coisas que a gente só vai colocar amanhã, né, porque a maioria tá na geladeira. Enfim, gente, tá todo mundo dormindo, e eu fui a última a tomar banho, né, estou exausta, cansada, e vamos ver se eu consigo editar vídeo pra vocês, se eu não capotar, mas é isso, amores, ó, um beijo, né, vou me despedir de vocês por aqui, amanhã vai ter vídeo aí da nossa viagem, né, dos nossos passeios, e é isso, amores, até mais, até o próximo vídeo, deixa o like, gente, que é muito importante pro canal, ajuda muito o canal a crescer, eu agradeço, tchau, tchau,